E para proteger moradores de rua durante a pandemia, várias ações vêm sendo desenvolvidas pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Uma delas une os correios e instituições de assistência social que trabalham com essas pessoas. Camisetas e malotes que não são mais úteis para os correios se transformarão em máscaras para pessoas em situação de rua. É uma ação específica para moradores em situação de rua. Há uma preocupação com essa pandemia e a distribuição de máscaras é importante demais para se evitar o contágio. Então, os correios mostraram de mais uma forma como podemos ser importantes e essencial nesse momento. A primeira doação foi destinada a um centro social de São Paulo, que atende cerca de 10 mil pessoas em situação de rua. Com o material, a instituição pretende produzir cerca de 30 mil máscaras. Nesse momento, nós conseguimos unir um projeto que nós já somos parceiras dentro do Bom Parque, onde nós fazemos algumas atividades para as mães. E foram entregues 200 máquinas de costura para que elas possam desenvolver máscaras e outras coisas que possam ser distribuídas para a população de rua nesse momento da pandemia. A iniciativa faz parte das ações do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E tem o objetivo de minimizar os impactos da pandemia na população em situação de rua. O governo Bolsonaro, até começo de junho, vai abrigar em torno de 85 mil moradores de rua. Mas não é só abrigar, é também fornecer a eles as máscaras, é fornecer a eles kit de higiene.